Chico, você combateu, você usou a arte para combater a ditadura, você cantou contra a ditadura. E como você vê usar a arte de novo para combater a libertação, pela libertação de um preso político em pleno século XXI? A gente faz o que pode, atendemos aos chamados, a luta é difícil, o que ocorre a ordem. É importante também a gente poder anunciar a injustiça do presidente do Brasil aqui fora. Às vezes aqui a gente consegue uma ressonância maior, você sabe que a gente está trabalhando por isso, os advogados de Lula, a gente só os outros efeitos, para que o mundo conheça a injustiça que está acontecendo no Brasil. É difícil, tem que insistir com isso, porque o Brasil hoje não é mais notícia. O Brasil é relegado a um plano secundário do mundo. Você confia nas instituições? O Brasil é obrigado a confiar, confiar hoje mesmo, o julgamento supremo. A gente tem que confiar, confiar para trás às vezes, mas quem é o que a gente tem? A gente sabe que as instituições são ameaçadas. É um general, dá um soco na mesa, treme o edifício todo, da democracia. E como você reagiu com as revelações sobre a articulação de Moro e da Laguna? Para mim, é importante que o site seja dividado, para mim, isso não é muito surpreendente. Que havia um convívio, que havia uma armação lá o tempo todo, eu me surprei, para mim, não é novidade. Porque a minha é que fica de mais dinheiro com isso. Obrigado, viu?